Olá galerinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de estudos pré-prova Porque, não sei se vocês sabem, mas a gente está na semana de prova, gente E faltam mais 4 provas pra gente fazer E, gente, se vocês querem ver esse vídeo, vai deixando seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Então, solta a vinheta! Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui Ó, a minha próxima prova, as minhas próximas provas de segunda-feira É de inglês e de arte, gente E o professor disse que a de artes vai estar bem difícil Então eu ia ensinar muito, principalmente pra de arte Porque, assim, desde o primeiro milestre e o segundo milestre Eu tirei 10 inglês Então agora eu estou tratando muito pra me tirar 10 inglês Nesse terceiro milestre também Né, gente? Porque, não sei, gente, eu gosto bastante de inglês As minhas matérias favoritas são matemática e inglês E, é, minhas matérias favoritas Eu, às vezes, gosto um pouco de arte Principalmente pra, tipo, desenhar e tal, né, gente? Mas essas são minhas matérias favoritas Então eu vou estudar mais pra de artes E depois eu estudo pra de inglês Porque hoje é sexta-feira Aí tem o sábado e domingo pra passar Aí o segundo dia é as provas, gente Comentem aqui se vocês também gostam de matemática e inglês Então, gente, ó Esse caderno aqui É o de todas as matérias Caderno de 10 matérias E, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui As revisões que eu fiz até agora Calma aí, galera A gente chama de mensagem Ó, eu já fiz a revisão Pera Eu já fiz as revisões Eu já fiz a revisão de matemática De geografia De história De... Ah, pera De educação física De português E a de artes Eu acho que eu fiz também Se eu não me engano É porque eu não lembro muito Dessas revisões que eu já fiz Ah, não, gente Eu fiz todas Mas nesse caderno aqui Aí, nesse caderno aqui Eu passo as revisões pra cá Quando eu tô estudando Tipo, gente Hoje, por exemplo Eu fiz essa aqui, ó Não Ou hoje, não Antes de ontem Eu fiz essa aqui De geografia Eu fiz essa aqui De história E aqui, gente Eu fiz o de ciências Eu não liguei pro título Que está feio Que eu não tenho muito tempo De fazer, né, gente E é isso Mas agora Eu vou estudar Pra de artes Torce pra mim Dê sorte pra mim Poder tirar 10, gente Um dezão Na prova de artes Deixa eu abrir aqui Depois Vai, galerinha Aqui Eu vou ler pra vocês A gente Tá Fazendo A gente Estudando Neoclassicismo Os três períodos Neoclassicismo Romantismo E Realismo Gente Que saco, né Então, gente O caderno que eu faço Que eu fiz A revisão de artes É aqui Gente Eu vou fazer A minha Revisão Nossa Esse título Tá muito branco Que eu fiz, gente Mas não liguem Na verdade Até porque Tem os professores Que fazem revisão Tipo Só os tópicos E alguns Também fazem as revisões Tipo Mais detalhadinhas Por exemplo Deoclassicismo É tal Tal, 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 tal Porto 2 Deu tal, 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 tal Entendeu, gente? Acho que não sei se vocês entenderam Mas, gente Eu só não Eu sei que eu tô enrolando Quer dizer Eu não tô enrolando, né, gente? É que eu tô aqui Esquecendo a revisão Mas eu vou mostrar pra vocês Alguns desenhos Que eu já fiz nesse caderno Só alguns, né? De que todos Pera aí Esse... Calma Eu fiz A Mona Lisa É... Como que é? Mona Lisa... Eu esqueci o nome Mona Lisa Modificada Sei lá Eu esqueci o nome Olha Eu amei, gente Cabelo castilhado Representando Cabelo castilhado Que eu gosto, gente O fundo, gente Ela joga O dente Gente Gente Esse sorriso aqui Eu usei de uma coreana Na internet Que ele tá especificado Os olhos também Esse... Calma Esse cubo, gente Não, cubo não Que cubo? É... Como que é seu nome? Eu só tô louvando, né? Calma Eu fiz Essa garrafa aqui, gente Calma Essa garrafa Dentro de uma caixa Mais doida Eu fiz também Essa árvore aqui, gente Representando A primavera Calma Peraí Peraí Olha, gente Essa árvore Representando a primavera Eu vejo, gente Ficou muito dada Eu fiz Isso aqui, gente Que não liguem Eu sei que vocês estão Entendem a sua mão E tudo bem Eu nem lembro Que era isso Eu fiz Esse negócio aqui, gente Olha Deixa eu dar impressão Que vocês Tipo um buraco frio Eu fiz Isso aqui Fiz Ai, gente Eu tô pergando De vocês Que vocês Gente Ficou muito engraçado Olha isso, gente Olha isso Que horror Mas tudo bem, né, gente? Eu não sou artista Não sou desenhista Não sou nada disso Eu fiz também Uma Qual o nome? Uma obra lá Não, não é obra Uma escultura Escultura Sei lá Estátua, gente Assim Tipo Copiei Não por cima Eu só fui olhando Ficou estranho Mas tudo bem Eu fiz também Deixa eu ver Calma Que isso Ah Foi um negócio Que era tipo Pra você fazer Representação do futebol Que é alguma coisa Que já aconteceu Na minha sala Sei lá No futebol Né, gente? E isso aqui Vê se vocês conseguem entender É assim Deixa eu explicar Este menino aqui É o menino da minha sala E esse também Aí Essa bola Gente, é só uma bola Tá? Isso aqui é tipo Representando Cair do outro lado Essa bola Era a desse aqui Aí Esse aqui Chutou a bola Lá Do outro lado Da escola Ou seja No vizinho Né? E Aí Esse aqui Como a bola Era dele Ele ficou muito triste Ele falou Gente, foi muito engraçado Esse dia Sério Desculpem Mas foi Eu fiz Esse aqui Eu não sei direito O que era Esqueci E isso aqui Era pra tipo Colar Não, eu não sei Isso aqui Óbvio que eu não sei Porque essa santa Eu não sei Eu só desenhei o fundo Fiz isso aqui Isso aqui Tudo que tá de cinza Foi eu que desenhei Isso aqui não é Que eu desenhei Mas isso aqui Isso aqui Isso aqui Foi colado Mas colado E a revisão Agora vamos A revisão Então hoje Eu vim mostrar A minha rotina De estudo pra vocês Mas eu mostrei Um pouco também Das coisas que eu faço Então vamos lá gente As páginas que eu vou estudar Para artes É a página 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23 e 30 Então eu acho que é mais ou menos As cartões Sei lá gente Por aí Não sei se eu contei direito Mas tudo bem Mas é essa página que eu vou estudar Então eu vou mostrar pra vocês Como que eu estudo Primeiramente Eu vou trabalhar aqui E esses dois Eu vou gravar Eu vou gravar aqui Pego o meu marca texto Vou pegar este Vou pegar este marca texto Esse marca texto Aqui gente E aí Eu venho aqui No caderninho E faço Escrito artes Com uma letra mais aqui Eu vou mostrar pra vocês Olha gente Eu faço assim Vou escrever artes Tá clarinho Mas eu consegui Estudar Tá Ficou um mais espaço aqui Mas tudo bem Artes Aí eu vou fazer Pra ficar sem lado O ponto de escovação Olha E vou passar Mais uma vez Por cima Pra ficar mais fortinho Gente Calma Eu vou mostrar pra vocês Também Como eu faço Estudos Gente Mas esse é o começo Da minha revisão Pronto Agora Com esta caneta Aqui Eu vou E contorno Ai calma gente Vou rir Contorno As letras Bem direitinho Assim Calma Não sei se vocês estão vendo Eu vou usar aqui Pra eu terminar Porque senão Demorou de um século Pronto gente Eu fiz Passei a caneta E eu faço vários tipos de título Mas Hoje O que eu vou fazer É esse assim Que você faz Meio que Outro risco Assim Tipo como se fosse Assombra Gente Eu vou mostrar pra vocês Assim Mais ou menos assim E eu vou fazer aqui Tudinho Ai eu já mostro pra vocês Assim 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 Eita E essa parte é assim Mas tudo bem Porque não importa E esse aqui é assim Gente Agora Calma ai Ficou bem torto Mas serve Agora Você faz Meio que assim Gente Olha Olha Com pasta de mágica Eu vou terminar tudo 3 2 1 E gente Ficou Assim Calma Deixa eu focar Ficou assim Aí Eu gosto Gente Tipo de fazer Um skin Assim As vezes Esquinhas Assim Gente Ó Vou fazer aqui Pra vocês Tudinho E é assim Gente Eu gosto Bastante De fazer Título Bastante É muito Legal Gosto Mato E Estou Fazendo Olha Gente Que bonitinho Esse aqui Eu fiz correndo Mas Eu acho Que ficou Bem da hora Também Gente Olha Que lindo Agora eu vou mostrar O próximo passo Pra vocês Então Gente Aí Depois de fazer O título Eu vou lá Nas páginas Que é pra estudar Tipo Eu começo A primeira página Que tá aqui É a página 2 Que fala sobre É a página 2 Que fala um pouco Resumido Sobre Os 3 períodos Que é o Neoclassicismo O Romantismo E o Realismo Ó Página 2 Aqui ó Mas que aqui Na verdade Aqui eu acho Que resume um pouco Um pouquinho só E aqui do outro lado Fala primeiramente O Neoclassicismo Aí depois Virando As outras páginas Até a página Nada de gente Pra lá Gente Porque Vamos lá Então gente Ali aqui Aí vamos lá Primeiramente Começa a falar Sobre o Neoclassicismo Aí eu vou Aqui Pulo Mas deixa eu ver Pulo uma linha Calma Pulo uma linha Uma linha E Aí depois que eu pulo Uma linha Eu faço O título O tema Que é Não O tema Não O negócio lá Que é o Neoclassicismo Agora eu vou escrever Neoclassicismo Neoclassicismo E eu já mostro pra vocês Aqui eu pulo uma linha E escreve Neoclassicismo Não pode Que palavra Que palavra Que palavra é grande Neoclassicismo Ó gente Minha letra está bem torta Gente É que às vezes Ó gente Tudo bem Neoclassicismo Se vocês acham Minha letra feia Tudo bem gente Eu tentei melhorar Eu tento melhorar Então gente Eu começo a escrever Assim Tem umas revisões Que eu faço Por exemplo Só explicando Em algumas revisões Eu faço perguntas Por exemplo É A arte Neoclassica Se estabeleceu Em meados De que século Que está aqui No século X E Que eu não sei Gente Porque às vezes Eu me confundo Então eu quero falar Para vocês De novo Tal Aí às vezes Fala por exemplo Os artistas Se voltaram Mais uma vez Ao passado Ao passado Que é O passado Greco Romano Então eu faço assim Aí eu vou fazer Algumas perguntinhas Aqui Depois Eu tipo Eu vou fazer Perguntas De preto Depois Respostas De azul E eu vou fazer Para vocês Como eu faço Olha gente Eu fiz algumas perguntinhas Aqui E eu faço Tipo assim E essa ideia De perguntas Foi de uma amiga Minha da escola Né gente E gente É assim Por exemplo Os objetos Encontrados Como Ornamento Pinturas E outras Relíquias Reacenderam Interesse Pelas ideias Racionalistas Do classicismo Aí aqui De vermelho Eu coloco Resposta Na verdade Gente Assim Eu colocava De azul A resposta Agora eu coloco De vermelho Aí tipo assim Aí eu coloco Sim Tá Aí aqui É outra Pergunta Arte Neoclássica Se estabeleceu Em meia Do que século Aí eu coloco Aqui E assim Gente Que eu também Gosto de estudar Essa foi Uma ótima ideia E as ideias Que eu fazia Também Outra Eu aconselho Vocês A uma ideia De estudo Fazer perguntas E depois Falar pra alguém Perguntar Que eu acho Muito boa Né gente E também Ou você pegar Tipo assim Sei lá Uma parte Da sua pochila Que tá explicando Uma coisa Aí você coloca Tal 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 Tipo Por exemplo Uma estrelinha Tipo assim Coloca tal Depois Meio que resumido Gente Meio que resumido Aí fica fácil Porque quando você Vai fazendo Aí depois Quando a pessoa Vai perguntar Pra você Talvez Aí você consegue Responder Porque fica Bem fácil Gente Isso é uma ótima Ideia de estudo Né gente E É isso Sim Agora eu vou ver Uma aguinha Né Porque a gente Tão com cedo E também A garrafinha De mina Que ela está Ficando velha Gente Olha isso E é isso Gente Como Eu Estudo Para A Minha Prova Gente Gostaram Né Essas são as Podinhas Boas Que eu aconselho Pra vocês Vou falar Outra Eu vou falar De novo Pra vocês Primeira Escrever Perguntas Sobre o assunto E depois Falar Para alguém Perguntar Pra você Que isso Facilita muito Gente Porque enquanto Você vai escrever As perguntas A pessoa Que vai perguntar Pra você Você já vai Saber a resposta Na hora Gente É muito bom Isso E Segundo Que é Você colocar Em tópicos Por exemplo É Arte Neoclass Quer dizer Vou falar Outra É Os objetos Encontrados Como Ornamento Pinturas E outras Relíquias Reacenderam O interesse Pelas ideias Racionalistas Do classicismo Tipo em tópicos Assim ó Não precisa Essa pergunta Gente Por exemplo A arte Neoclassica Se estabeleceu Em meados Do século Tal É Os artistas Se voltaram Mais de uma vez Ao passado Que nem com o romano Tal Tipo em tópico Fica também Muito fácil De saber E essa foi A minha rotina De estudo E se vocês gostaram Desse vídeo Me deixam Seu Like Se inscrevendo No canal E ativando O sininho Das notificações Gente Porque é muito importante E comentem aqui Qual ideia Vocês gostaram De estudos Da 1 Ou da 2 E eu quero muito Que vocês comentem Sobre isso Porque eu também posso Dar mais ideias De estudos Gente Pra tirar nota Bom Então foi Isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Até os próximos vídeos E Como eu já falei Deixa o like Me inscreva Compartilhe Tchau 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 Tchau